Qual é a diferença substancial que eu percebo hoje? O plenário praticamente não julga em colegiado. O plenário julga cada qual levando o seu voto escrito. O relator, muito bem, tem que levar um voto estruturado, com relatório, fundamentação, emenda. Agora os demais devem estar soltos na bancada. Devem ouvir os senhores advogados na tribuna, o Ministério Público, se for o caso, o próprio relator, e ler os memoriais recebidos e formar, no momento, formar a convicção sobre o tema. Hoje em dia, não. Hoje em dia, às vezes, quando era relator juiz Marco Aurélio, surgiam votos escritos mais longos do que o voto do próprio relator. Qual é o aspecto supernegativo disso? Não se concilia celeridade e conteúdo. E ainda encontro os colegas, eu jamais encontrei tempo para confeccionar esses longuíssimos votos. A turma é ágil, nós esgotamos sempre a pauta, mas no plenário acabamos não julgando, não conciliando, como eu disse, celeridade e conteúdo, não julgando o que poderíamos julgar. Mas hoje o Supremo é o Supremo da composição atual, não daquela composição que eu encontrei em 1990. E eu só espero que ele jamais falte à nacionalidade.